Olá amigos do meu canal no YouTube, questão 13 da Unifor Processo Seletivo 2016.1 para Medicina 1ª fase. O arco de uma pequena ponte tem a forma de uma semi-elipse com um vão horizontal de 8 metros e com 3 metros de altura no centro. A altura do arco em metros a 2 metros à esquerda ou à direita do centro é de... Aí você tem os itens, meus amigos, pensando um pouquinho, a gente pode fazer a seguinte figura. Você está observando aqui uma elipse completa. Na verdade, a ponte é apenas um arco de elipse, é apenas uma parte, digamos, uma semi-elipse, essa partezinha aqui de cima, ok? Então você tem aqui um vão horizontal de 8 metros. Então desse ponto até aqui você tem o eixo maior medindo 8 metros. O semi-eixo maior vai medir quanto? Vai medir 4 daqui até aqui, vai ser 4 aqui. Consideramos o centro da figura, certo? Tem 3 metros de altura a partir do centro, então daqui para cima você sobe 3 unidades. Você deve estar observando aqui que a gente colocou um sistema de eixos, porque quando a gente trata de elipse, a gente pode muito bem utilizar o plano cartesiano e a equação da elipse. Veja que ele deu tudo o que era necessário para que a gente exibisse a equação da elipse, que você observa aqui, x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1. Professor, da onde veio isso aí? Eu vou explicar para você. Bom, na equação da elipse a gente tem x² sobre o semi-eixo maior, se ele for horizontal, né? x². O semi-eixo é do centro até esse extremo aqui, então vale 4, né? Porque a gente sabe que o todo, o vão completo vale 8, então daqui para cá vale 4. ² é 16, você observa aqui. Do mesmo jeito você vai ter y² sobre o semi-eixo menor ao quadrado. O semi-eixo é só daqui para cá, é 3 metros. Então 3² é 9, você observa aqui embaixo. Então a gente soma isso igual a 1, temos a equação da elipse. O que é que ele pede? A altura, portanto o y aqui, a 2 metros à esquerda ou direita do centro. Então 2 metros à direita, por exemplo, ou 2 metros à esquerda, a gente vai ter a mesma altura. A elipse tem um eixo de simetria vertical. Então, tanto faz você ter 2 metros para a esquerda ou 2 metros para a direita, você vai ter a mesma altura. Então eu considerei esse pontinho aqui. Naturalmente a gente está assumindo que o valor de y será positivo. O valor do x desse ponto será 2, né? A gente está considerando 2 metros à direita aqui. Então na próxima linha vamos trocar. Onde tem x, colocamos 2. Então agora é só fazer continha e determinar y. Então como é que fica essas continhas? Veja que dessa linha para a seguinte, o 2 ao quadrado, eu já substituí por 4. Da terceira linha agora para a quarta linha, eu simplifiquei essa fração. 4 sobre 16, simplificando por 4, fica 1 quarto. Agora, para evitar trabalhar com essas frações, eu resolvi multiplicar todo mundo por 36, que é o MMC de 4 e 9. Multiplicando todo mundo por 36, com o que ficamos? 36 vezes 1 quarto é a mesma coisa de 36 sobre 4, que dá 9. 36 vezes 1 nono, que a gente pode pensar aqui como 1 nono vezes y ao quadrado, né? Então 36 vezes 1 nono é a mesma coisa de 36 sobre 9, que dá 4. Então tem 4 aqui. E 36 vezes 1, 36. Então a equação ficou um pouco mais simples e a gente resolve com tranquilidade. Esse 9 que estava aqui somando passa para o outro lado subtraindo. Então teremos 36 menos 9, que é igual a 27. O 4 que está multiplicando y ao quadrado passa dividindo o 27. Então ficamos com essa fração. Olha, o y está ao quadrado. A gente vai tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 27. Basta você pensar assim, 27 é 3 vezes 9. A raiz de 9 é 3. Então fica 3 raiz de 3. Repetindo, o 27 é 3 vezes 9. O 9 sai da raiz quadrada como 3 e fica o outro 3 preso lá dentro. Então fica desse formato aqui. Na verdade, se y ao quadrado é igual a 27 sobre 4, a gente deveria colocar um mais ou menos aqui. Mas no início da questão eu disse que a gente estava assumindo y, o que? Positivo. Por isso que eu só considerei aqui com sinal de mais. Então a altura do arco em metros a 2 metros à esquerda ou direita, na verdade a gente considerou direita aqui do centro, é 3 raiz de 3 sobre 2. É por isso, amigos, que o item correto é o item E. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amigos, se vocês tiverem interesse em aulas particulares comigo em Fortaleza, eu ainda tenho as manhãs de segunda, quarta e sexta disponíveis. Então a gente pode marcar aí um horário. É só entrar em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!